Fala galera, beleza aí? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Fortaleza de Itaipu na Praia Grande em São Paulo. Então segura aí que vem muita história e informação legal para o seu próximo passeio. A Fortaleza de Itaipu remete ao ano de 1902, quando ocorreu o início de sua construção a pedido do presidente Campos Salles. E apesar de ser um passeio muito legal, a visita atualmente é um pouco confusa de ser feita. E você precisa ter paciência, pois há algumas informações desencontradas quando chega-se à portaria da Fortaleza. Em maio de 2022, nós visitamos a Fortaleza num sábado, às duas horas da tarde, depois do cancelamento da visita no período da manhã. E esse horário foi informado na guarita e que seria feito por ordem de chegada e limitando-se a 15 automóveis. E que não poderíamos esperar na frente do quartel. Neste dia, muitos carros chegaram para fazer o passeio, o que começou a gerar um certo engarrafamento nos arredores da Praia do Forte. Assim foi feita uma exceção e foram liberados a subida de 25 carros, sendo feita apenas uma visita neste dia. Então o ideal é, se você estiver na Praia Grande, passar na Fortaleza para ver se terá o passeio guiado. Pois isso depende da disponibilidade de oficiais para acompanhar o grupo, e se tiver ficar estacionado nos arredores do quartel para não perder a sua vaga. Enquanto os militares organizam a fila dos carros, pegam os dados dos visitantes e decidem quais oficiais vão acompanhar o grupo, você poderá andar pelas dependências do estacionamento, onde há alguns canhões, tanques, carros, entre outros equipamentos, que podem ser visitados, além de fazer fotos da entrada da fortaleza. Depois de tudo organizado, o grupo partiu em comboio, passando pelo portão principal da fortaleza e adentrando a vila militar. Após uma guinada à direita, começamos a subir o morro, passando por uma abertura de mata, onde é possível ver lá do alto o canto do forte e parte do quartel. A estrada corta uma área de mata atlântica muito bem preservada, e passamos pela entrada da primeira fortificação do complexo, que tinha por finalidade assegurar a defesa da fortaleza contra um ataque terrestre, e foi inaugurada em 1904 com a designação de Bateria Gomes Carneiro, composta por um paiol, um posto de observação e seiteiras de canhão, sendo que este forte não estava aberto à visitação, então passamos direto e fomos para o segundo forte que compõe a fortaleza do Itaipu. Denominado Forte Duque de Caxias, mas atualmente chamado de Pavilhão Administrativo pelo militar que nos acompanhou, ele foi inaugurado em 5 de novembro de 1918 e possuía torres de observação, onde os sentinelas ficavam fazendo guarda, visto que o local naquela época tinha uma ótima visão da Baía de Santos, e hoje não é mais possível ver a baía devido à mata que foi tomando a vista da fortaleza nos últimos anos. Há uma parte do prédio que não é possível visitar, e a outra que nós conseguimos visitar, possui salões grandes, pé direito imponente, mas que hoje carece de uma melhor conservação. O passeio segue agora indo para o Forte Jurubatuba, que é a principal atração da visita e que está em melhores condições. Esta fortificação foi inaugurada em 3 de outubro de 1919, vindo a receber os canhões Schneider em 12 de junho de 1920, e seu nome é uma homenagem à ponta da Jurubatuba, onde esta fortificação está localizada. Logo na entrada você verá as guaritas, e no patamar delas você encontrará as artilharias que estavam voltadas para a defesa da Baía de Santos, e do lado oposto para a orla da Praia Grande. Música Você verá uma rampa e uma escada que te levam para a parte inferior, onde há túneis por onde você anda, por salas e corredores, que tinham a função de fazer a carga de munição dos canhões que estão na parte superior, visto que você chega e é bem embaixo da sua localização. Música Em outras partes, Há alguns salões onde as janelas davam para avistar a Baía de Santos, mas que hoje foi tomado pelo mato e pela má conservação do local. Atualmente há muitos morcegos nesses túneis, que não possuem instalações elétricas em funcionamento. Este prédio também foi adaptado para ser presídio durante um período de tempo. No forte Jurubatuba você ainda tem uma linda vista da orla da Praia Grande e da Baía de Santos. Na Fortaleza de Itaipu também são feitos treinamentos de sobrevivência na selva pelos soldados do exército. Não há cobrança de taxa para se visitar a fortaleza e o passeio dura entre uma hora e uma hora e meia. Agora eu deixo vocês com mais algumas imagens deste atrativo. Música 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 Bem pessoal, este foi o vídeo da Fortaleza de Itaipu na Praia Grande. Se você precisar de alguma informação adicional, escreve aí nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo. Música